Meu filho, a vida da gente é tipo um filme, sem corte, sem ensaio, sem nada. Mas antigamente, quando a gente sentava a família assim na sala de casa, que a gente alugava uma fita cassete, todo mundo pra assistir, antes de devolver, a gente precisava voltar ao início do filme. E o que é que a gente fazia? A gente rebobinava. E rebobinando, meu amigo, você conhece o seu passado, entende o seu presente e constrói a sua estrada pro futuro. Hoje vamos rebobinar uma das maiores manifestações juninas do estado de Sergipe, que é o mastro. E você sabe o que significa mastro? Mastro é uma peça de madeira situada nas embarcações, a fim de sustentar as velas. Mas aqui em Capela, o mastro perpetua e sustenta a cultura de um povo. Para contar essa história para a gente, nada melhor do que o filho do criador dessa festa, o seu Carlinhos, filho do seu Desson, vai contar um pouco como isso tudo aconteceu da primeira vez. Vamos embora. Seu Carlinhos! Bom dia! Vamos conversar com você. Vamos lá, fique à vontade. Vamos embora, licença, viu? Aqui é um memorial de meu pai, que foi idealizado por Ana Lúcia, que é a minha irmã, e absorvido pelos irmãos. Então aqui está tudo um pouco da história do Mastro de Capela, desde o primeiro. Pronto, é isso que a gente quer saber. Esse é o primeiro machado? Esse é o primeiro machado. Eita, então deixa eu pelo menos tocar para eu sentir a energia do Mastro. Agora faço só, vou contar a todo mundo que eu toquei no primeiro machado. Esse aqui foi o primeiro machado que derrubou o Mastro, né? Em 39, os três primeiros anos foram derrubados pelo senhor Pedro de Nanã. Que na realidade o primeiro Mastro era como um pó de seco, né? Sim, pode ser. Colocava o Mastro na praça. Foi fincado na rua, hoje, Avenida Monsenharal do Barbosa, antiga Rua da Palmeira, em frente à casa de meu tio, Napoleão. Que era meu pai Anderson, Napoleão, Nelson e Wilson, que foram quem idealizaram a festa do Mastro, né? Em 1939. Agora, o seu pai contou para você, assim, como é que foi a primeira ideia. Se disse, vamos no mato, vamos pegar um Mastro, vamos pegar um... Como é que foi? Foi uma brincadeira? Foi uma aposta? A realidade, eles viram essa festa em Salgado, entendeu? Eles moravam em Salgado, com alguma família lá, fazia essa festa, né? Quando eles... como meu avô era fiscal do estado, né? Exatou estadual, eles foram transferidos para lá e viram essa festa. Em 1939, meu avô veio para aqui, que meu avô é capelense, era capelense. Então, tio Napoleão deu a ideia de fazer um Mastro aqui em Capela. Então, os três primeiros anos foram fincados lá na Rua da Palmeira, né? Depois foi começando, né? Mas a família e os amigos é quem iam buscar o Mastro. Pouca gente, negócio de... Pouca gente, muito tempo. Agora, assim, essas personalidades que existem, a Sarandaya, a Baiana, isso já veio desde o primeiro Mastro ou isso foi se aglomerando? Como é que aconteceu? A Sarandaya, a Baiana foi criada depois de muito tempo, né? Sim. A Sarandaya foi em 60, foi por Arivieira, que em Japaratuba tem uma parecida assim, uma Sarandaya lá. Sim, sim. E como ele era muito festeiro, andava muito no Sergipe, começaram a brincar, né? Tomar bebida na casa de um e de outro, deram a ideia de que deveria fazer a Sarandaya para arrecadar prêmios para colocar no Mastro. A primeira Baiana foi continha, né? Que era um que vivia na casa de minha avó, fazendo serviços, prestando serviços. Hoje, quem está fazendo esse trabalho é um rapaz chamado Joelson. Já tenho 11 anos, meu nome é Joelson Santos de Abreu e me sinto assim, uma pessoa muito assim, né? Emocionada que participa dessa tradição como a Baiana, a nossa capela. Eu queria fazer uma pergunta assim, para o senhor, era se o senhor é feliz com a imagem que o Mastro traz para a capela. Como o senhor enxerga se o Mastro realmente representa, não só a sua família, mas se representa a cultura de toda a capela, assim? O Mastro, graças a Deus, representa o que a capela é, cultura, tradição, entendeu? Eu me sinto feliz em representar a família Nelo, em especial o meu pai. O Mastro hoje é o que é, agradeço ao meu pai. Então, meu pai praticamente dedicou 60 e tantos anos da vida dele ao Mastro da capela. É tanto que no dia 1º de julho de 2007, ele faleceu logo após nós passarmos aqui e fazer homenagem a ele. Duas horas depois ele veio, já faleceu. Então, eu me sinto orgulhoso, feliz em poder representar, entendeu? Nesse período, a capela, né? Como filho de um dos fundadores da festa, né? Às vezes emociona, enfim, fica meio arrepiado, entendeu? A alegria, a satisfação de poder estar representando a minha capela, como ele dizia, né? Meu pai tinha amor. Primeiro era minha mãe, depois a capela e a festa do Mastro. Ele dizia sempre isso. Os três amores dele, entendeu? Minha mãe, a capela onde ele nasceu e a festa do Mastro que ele fazia, fazia por amor, com vontade mesmo de fazer a festa, entendeu? Exatamente. Era dedicado a ele. E o senhor vendo hoje a proporção que o Mastro tomou, as casas assim que as pessoas vendem de outras cidades, alugam a Rua do Fluxo, o som na rua, você continua ainda feliz com essa proporção, com essa mudança, com essa coisa nova assim no Mastro? Tem que ter essa mudança, entendeu? Eu acho o seguinte, a parte cultural é que tem que ser respeitada, entendeu? O poder público, nessa gestão, ela está procurando respeitar, entendeu? Conversa comigo, procurando fazer a parte cultural dentro daquilo que sempre foi. Na nossa gestão, a gente priorizou a parte cultural. Tanto que a gente começa na Sarandaia, onde a gente respeita que a banda só toque até meia-noite e logo após a gente sai em cortejo só ao som das bandas de pífanos pelas ruas da cidade. Milhares de pessoas participam. Vem a marcação do Mastro. Apenas um mini trio e banda de pífanos acompanha a marcação da árvore. Aí depois vem a Rainha do São Pedro, um baile glamouroso, onde tanto a comunidade estudantil participa, como também é o momento da sociedade capelense prestigiar a beleza da mulher capelense. E aí vem a nossa grande festa, que é o São Pedro, culminando com a festa do Mastro. Então, tem a Baiana no sábado, que aí a gente não coloca nenhum artista tocando na cidade, apenas a Rua do Fluxo que tem um paredão, mas graças a Deus a gente conseguiu manter um equilíbrio que às oito horas tudo pare, para que a gente possa programar toda a festa da noite, porque se existe um investimento nos valores de bandas de renome nacional, a gente precisa entender que a gente precisa ter esse retorno. E conseguimos patrocínio na área de eventos, na praça, que hoje é pequena, para o porte, que hoje se tornou o São Pedro da Capela. E sempre preservamos o cortejo hoje da Baiana. A Baiana, que é um homem vestido de mulher, você sai aí com quase 5 mil pessoas. Então, as pessoas fazem questão de participar também da parte tradicional da festa do São Pedro da Capela. O comércio de Capela, o 13º do comércio local, é realmente o São Pedro. Se investimos um milhão na festa, em atrações, a gente tem esse retorno através das pessoas se mudarem para o nosso município. Então, dentro desses três dias, a gente tem uma fomentação na economia muito importante e a gente consegue isso nos meses subsequentes, através do ICM e dos outros impostos, pelo consumo que os nossos visitantes, que desde o primeiro dia até o último dia, passam a ser capelenses. Diferente de outros municípios que o povo vai e volta, Capela tem esse diferencial. Quem vem passar o São Pedro aqui, vem viver Capela nesses três dias. Então, passa a ser um consumidor de todos os segmentos, desde os salões de beleza, das lojas de roupa, das padarias, do supermercado. Nós chegamos aqui a ter casas alugadas no valor de 15 mil reais. Então, uma família que tem, já dentro de um mês, consegue obter uma renda de 15 mil reais, ela consegue manter a sua família por algum tempo com esse valor, que são as pessoas que estão aqui, de um pouco, de como essa parte cultural aqui no nosso município é muito forte também. A gente, como um sergipano, a gente fica feliz porque a gente vê que o mastro é um aglomerado de culturas regionais, tem toda a parte do reizado que é envolvida, tem os bacamarteiros. Tem os bacamarteiros, tem a rainha do São Pedro. É uma representação da nossa festa que é tão grandiosa. O mastro vai muito além do que todo mundo vê, que é só aquela amelação de lama. O mastro, para o capelense, raiz, ele é a maior e melhor representação cultural da nossa cidade, não só da nossa cidade, como também do nosso estado. A tradição do mastro que nos inspirou, né, ao bacamarte e só surgiu o grupo, os cangaceiros de capela, bacamarte. Você é neto de volante, é isso? Isso, isso. Sou neto, meu avô que me criou, né, avô pai, seu Arthur Silva, né, soldado da volante. E ele me contava histórias sobre o cangaço, sobre os grupos, né, o que acontecia. Mas nunca falou algo de ruim sobre o bando de cangação e outros bandos do cangaço. É tanto que eu aderia ao cangaço, né, a representar o cangaço pelas suas histórias que ele me contava. E estamos aqui e sabe-se lá até quando, né, até quando Deus quiser. Eu tenho uns 40 anos de epífano. Foi um dom que Deus me deu. Toco na sala andava, toco no mundo todo. Então, eu espero em Deus. Eu tô há muitos anos pra frente ainda. E outra coisa é quando a gente chega em capela, a cidade tá toda decorada, tá toda bonita. Parece que você chegou no maior dos paraísos. E, compadre Cormi, um dos caras que compõem aqui a organização dessa festa vai ajudar a gente. Vem pra cá, compadre. Grande Cosme, da comissão organizadora, ele que cuida da decoração da cidade. Cormi, meu amigo, conta pra gente como é que é o seu trabalho aqui na decoração da cidade e quais são suas funções em meio a essa grande festa. Amigo, veja bem, essa festa é uma tradição de mais de 81 anos, certo? E quando chega na época que vai começar o seu cheio junino, a prefeita aí me convoca que eu sou a pessoa que organiza os enfeitos da festa, certo? E com isso eu começo a fazer uma comissão de no mínimo 25 pessoas. Essas pessoas saem com o que? Eu vou lá para o ginásio e começo a fabricar as banderolas, certo? Ah, vocês fabricam mesmo. Essas banderolas são fabricadas na mão e eu faço parte, eu sou o presidente da comissão de enfeite e da essa rua, certo? E com isso eu tenho um prazer imenso quando a prefeita chama a gente para dar o brilho, porque o brilho, ele só é feito dar o brilho da festa quando começa a colocar as bandeiras. É verdade. E essa bandeira é do meu coração, tem mais de 40 anos que eu faço isso. Se eu não fizer isso, eu penso que eu não vivo. E para dar esse brilho, eu chego nessa praça aqui e começo a enfeitar essa cidade, certo? Das três praças até a santa. E essa principal aqui, você não vê nem o céu. Do jeito que você vê ali aquela praça de eventos em Aracaju, eu faço o mesmo jeito, é um dom. E para fazer as coisas, você tem que ter o dom, se dedicar ao máximo. E quando chega esse dia, eu começo a enfeitar a cidade a partir do dia 1º de julho, porque quando você começa a desenrolar a festa e dar o brilho da festa. Agora, Cosme, deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade. Todo ano toca a Bel, ou no CD, ou no trio. Você sabe contar alguma coisa nessa história de Bel? Porque Bel, porque a música de Bel. A Bel é uma tradição, e eu tenho uma piscina de lama. E Bel para 17 minutos de frente. Ele até pediu que o Lia queria descer, que ele disse que tem andado o mundo todo, mas piscina de lama só encontrou em capela. Então ele ficou assim um pouco emocionado com aquilo, e com isso ele tem aquele dom de quando ele chega na cidade, que começa a puxar a multidão, ele mesmo fica sem entender. Se você vê a multidão de gente, só sabe vendo. Eu falar é uma coisa, e você presenciar é outra. Tudo tem o seu dom. E Belmark é a marca registrada para aqui. Então, Paulo Quebra, eu estou morrendo de saudade, eu queria ir lá na mata para a gente dar uma olhada, e diz que o cara que corta, que arranca, diz que está por lá. Vamos lá na mata, vamos lá, vamos lá, Cosme, vamos lá. Como é a limpada aqui do negócio aí? Nós limpa aqui tudinho com facão, faz a programação da limpeza todinha. Quando é no dia, eu venho para colocar a corda lá em cima, aí coloco a corda, tudo certinho, aí desce para baixo, e nós vem, corta, para a turma levar para fazer a festa bonita do Mastro de Capela. Aí sim. Todos os anos, nós homenageamos os fundadores do Mastro, ou algum filho da Capela que faleceu naquele período. Então, ao redor da árvore, nós damos a mão e rezamos um Pai Nosso, Santa Maria, desejando que Ele esteja lá num bom lugar, lá com o nosso Pai Celestial. Neste momento, nós vamos fazer uma oração pelos Criadores do Mastro e aqueles amigos que já se foram. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o Pai Nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. A nossa função é fazer com que continue a tradição, respeitando o ambiente. Fazemos plantio de árvores, junto com o município, e temos algumas ações de educação ambiental que a gente faz no dia da marcação e na tiragem do mastro. Cada mastro tirado, são colocadas 50 árvores no local, que isso foi uma determinação feita pelo... é o conselho do RVS Mara do Junco, junto com a comunidade. Pois, senhor Carlinhos, eu queria saber o porquê da música de Bel e porquê o de Bel no Arrastão. Bel, a música em 1982, o prefeito José da Bomba na época, quis inovar, entendeu? E aí trouxe Totozão com um carro de som de Propiar. e botou essa música e caiu no gosto do povo da capela e se tornou o hino da festa do mastro. Porque eram só os carros de som, né? Bel não vinha, só os carros de som. Bel veio nessa gestão agora e foi contratada esses três últimos anos. Ele fez a festa do Arrastão até a entrada da cidade. Ah, então já que esse ano não vai ter, então vamos fazer nossa Arrastão agora. Bora lá. Vamos embora. Você vacilou. Chama. E o que é? Você vacilou. Venha, venha. Chega. Você vacilou. Chama, chama, chama. Você vacilou. Mais uma vez, venha. Você se mora na capela. Chama. Você vacilou. Joga pra cima. Joga pra cima. A festa do mastro é incrível. A primeira impressão que eu tive quando dei o primeiro acorde, ou melhor, quando eu cheguei pra subir no trio elétrico, que eu vi aquela multidão toda banhada, toda banhada, eu fiquei impressionado. Eu não imaginava que tão perto da minha cidade poderia ter uma festa daquela, uma festa, eu digo que era um ritual tribal, mas muito puro. Existe uma coisa muito pura naquilo. E as pessoas se divertem muito, 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 muito. Vale a pena todos conhecerem, porque realmente foram momentos fascinantes que eu passei em cima do trio. E ainda bem que a minha música foi escolhida pra representar essa festa tão linda. E espero que quando você possa ter uma oportunidade, vá até lá. Porque a capela vai lhe esperar de braços abertos. Espero que você tenha aprendido comigo muito sobre a cultura desse povo, tenha se emocionado e vamos embora, porque o rebobinando é isso. Porque se não rebobinar, é mais caro, papai. Mas o povo acha as cobras só daqui dentro, né? Acha. Semana passada, pegaram umas jiboiazinhas aí. Elas estão lá dentro, não estão aqui correndo. Então vamos ficar por aqui, vamos pra casa. Desembarre o facão. Pare, menino! Ele saiu nem, mas ele não me avisou. Ele saiu nem. Ele saiu nem, mas ele não me avisou. Ele saiu nem, mas